Eu acho que ela não decidiu Acho que ela meio que foi E aí ó, tem isso aqui, tem estilo de vida E de repente pode ser o que você vai fazer Você não tem raiz mesmo Eu acho que a minha visão O filme inteiro era isso Era de que ela tinha decidido Virar nômade Desapegar, tipo quando o cara no início dela Fala assim, ah você tem certeza que você não vai precisar de mais nada Aí ela fala, não, tem certeza Tipo, tô indo e vou fazer isso Fica a sua aí que quando ela fura o pneu lá Fala, cara, você vai morrer É, você tem que aprender, você tem que saber fazer as coisas Exato, você não vai ver na cidade Só que tem uma parte do filme Que eu não vou falar porque é spoiler Do filme, que deixa bem claro Que não foi por causa disso, sabe Ela perdeu tudo E ela teve que seguir aquele caminho É, ela é meio que jogada A vida meio que Mas eu acho que o filme dá a entender A princípio de que era um way of life Um jeito de viver que ela tinha decidido Ter, mas depois Uma atitude dela ali Bem no final, na última cena Do filme Mostra que não era isso Sabe, foi o que a vida Empurrou ela pra fazer Exato, e tal E eu acho que a conclusão Pelo menos do filme Me parece que, tipo assim Sem dar spoiler, obviamente Tipo assim, é Agora eu já tô nisso aqui Eu meio que já abracei Mas é Porque eu acho que ela é jogada Nesse, que esse filme que se passa aqui Não é uma janela de um ano Da vida dela Então eu acho que nessa primeira Se tivesse um Nomadland 2 Aham É uma outra vibe É uma vibe mais curtir Ser um nômade Sim E não você ser jogado Aprender, né É, você foi jogado E você tá ali Vivendo aquilo ali É Se tivesse um Nomadland 2 Seria, não Vamos curtir a vida de nômade Mas como tinha vários Que ela conheceu Sim A galera fazendo festa de aniversário É Você vê que Você vê que ela tem a necessidade De comemorar o Ano Novo Uhum Sabe Tipo, ter alguém ali Pra ela dar um Feliz Ano Novo É E assim De novo Só sobre A gente que já viu O final do filme É mais uma puta De uma referência Que a Close Down joga Que ela faz uma referência direta Com o rastro de ódio do Do John Wayne, né Ah, fala pra mim Eu não tô ligado Não peguei Que é a cena da porta, né Que é ele saindo Ah, com aquele outline Pro deserto, né Ah, olha aí Então, tipo O que eu acho muito foda É que, tipo Desculpa, palavrão Como assim a gente fala palavrão o tempo todo? Não, não Porque foi bem Foi bem incisivo O que eu acho foda É que, tipo Quando No rastro de ódio Você tem Quando o John Wayne Tá saindo pro deserto Uhum É aquela coisa do, tipo As pessoas que Antigamente Quando elas iam pro deserto Quando elas se jogavam No mundo como ela faz Era pra conquistar coisa nova Uhum Sabe, era pra Tipo, buscar ouro Ou buscar uma terra nova Sim Ali, o dela Não O dela é, tipo Ela perdeu Perdeu tudo Ela não tem mais nada E, tipo É no simples É ali onde ela tá Fechando o ciclo dela Pra buscar, Alexandre Dentro É, exato É pra buscar dentro Pra buscar na alma Não no material, meu filho Pois é Eu acho que isso é uma coisa Que falta muito Por mais que a gente fale Assim, não Eu não sou assim Cara, a gente é assim Ué, é Porque a gente vive numa Sociedade capitalista A gente E na verdade, cara A gente precisa de coisas Sim As coisas que a gente tem Não, né Claro, não tô falando aqui De bonequinho De action figure Action figure é bom Pra alma, né Sim Mas o, tipo Você ter aqui Os equipamentos Você ferramenta Isso não é Não é Ah, porque eu quero ter Sabe Então, eu sempre falo Tava conversando com um amigo meu Esse final de semana E ele é um cara Mega money driven, né Ele é mega Ele gosta de fazer dinheiro Ah, aí eu falei Ah, então Tua pira é ter o número ali No saldo disponível para saque É Eu falei Ah, ok Pra mim Não é que eu não gosto de dinheiro Claro que eu gosto de dinheiro Só que pra mim O dinheiro é um caminho Aham Ele é sempre um caminho Para Eu sempre falava isso Para as pessoas É, tá brincando Claro que você quer ter Tuas coisas Não, claro Conforto é muito bom também Insegurança De que se der uma merda Né Dinheiro não traz felicidade Ajuda, né Manda trazer, né Manda trazer Mas eu acho Mas o dinheiro Para mim Sempre foi Sempre foi a ferramenta Sempre foi um caminho Para conseguir fazer as coisas Que eu quis, né É Eu acho que Ainda mais assim Se a gente Que não nasce em berço de ouro Essas coisas Você tem que dar valor Ao seu dinheiro Então quando você dá valor Ao seu primeiro salário Sabe Meu amigo Você correu atrás o mês inteiro Já falei Comprei o DVD E o DVD player E o DVD do Vingança do Sif Foi o primeiro salário Diz uma amiga minha Quando você passa o mês inteiro Ralando o cu na ostra Frase cinema Hashtag Então Tipo Beijo aí para a Rafaela Que fala Que trouxe essa frase Para mim Quando você passa o mês Com o cu na ostra Ralando o cu na ostra Que é que você ralou Se fudeu o mês inteiro Mas aí no final Chega o cheque lá Chega na tua conta O valor Tu dá valor Aquele dinheiro Sabe Tu dá valor Aquela conquista Vai tomar aquela cervejinha Vai dar aquela Aquele outback Ou você vai pagar Tuas contas Então também, né E assim Tipo Dá valor A você pagar Suas contas Sabe Tipo Não está devendo Nada para ninguém Isso é muito bom Cara Isso é uma coisa Que só quem é adulto Entende isso aí Que é quando você paga Ali as tuas continhas Paz de espírito demais Quando eu falo para o Renato Se Renato Paguei tudo Ainda botei Não sei quanto Na poupança Aí Falta champanhe Na Fórmula 1 Ouça esse papo completo Em cinemoupodcast.com Ou procure por Cinemou Em qualquer aplicativo De podcast